Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Iniciando mais um programa Culto Cristão no Ar, gostaríamos desde já de agradecer a todos os nossos ouvintes, parabenizando os aniversariantes de hoje e saudando ainda toda a equipe da nossa Rádio Rio de Janeiro. Aproveitando a saudação inicial feita pela nossa irmã Rosana Bergaças, nós queremos também parabenizar todas as mulheres porque hoje é um dia muito importante, não só para ela, mas para todos nós, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, as nossas ouvintes do sexo feminino, principalmente, nós desejamos realmente ter sido hoje um dia de paz, de tranquilidade e de nobres realizações, porque é isso que Deus e Jesus esperam de cada uma das mulheres aqui no mundo. Para isso, elas vieram com a missão mais importante, que é a da maternidade. Então, a todas as mulheres, quer sejam mães ou não, o nosso desejo de um dia realmente muito alegre e muito feliz. E participando hoje do culto, nós temos nossa companheira Eni Lima de Menezes, nossa companheira Rosana, como já falei, João Carlos e eu, Lidiane Barreiro. Também queremos abraçar, de um modo especial, nossa companheira Cleia, que faz parte do nosso grupo, e a nossa companheira Maria Amélia, que também fez parte do grupo durante muito tempo. As duas, um dia também muito feliz, é o que desejamos. A nossa mensagem de hoje está contida no livro Luz no Lar, e a nossa lição é a 43, intitulada A Mulher Antes Jesus. Toda vez nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos dela nos tempos de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em animária de carga, quando não fossem vendidas em asta pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador, o Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que havia descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de seu erguimento moral, das trevas para a luz. E entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, Surpreendemos-nos, em Joana de Cusa, a mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. E, embora não lhe integrassem o círculo apostólico, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram, desassombradamente, sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandaram. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Dorcas, a costureira ajopense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais antiva colaboradora da assistência dos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos, Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho Nasciturna. Lóide e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos evitar que, um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, O supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carregava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e, desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induza a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando, na terra, a grandeza de nossas próprias mães. Nós nos inclinaremos, reconhecidos, irreverentes, ante a luz e marcessível da estrela de Nazaré. Emmanuel E assim, Senhor, no início de mais um programa, de mais um culto, não só aqui na Rádio Rio de Janeiro, mas em todos os lares a ele ligados, nós agradecemos a oportunidade de estar vivos e, principalmente, de termos chegado a esta encarnação através de um corpo feminino que nos deu a oportunidade da reencarnação, que disse sim à nossa vida, à nossa existência. A todas essas mulheres mães, o nosso agradecimento especial. A todas as mulheres, de modo geral, as que não são mães, também o nosso agradecimento pela contribuição para o nosso mundo. E a todos que estão nos ouvindo, o nosso agradecimento pela audiência. Fica conosco, Senhor, ampara-nos hoje e sempre. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos lendo o capítulo 6. Já agora, na parte de instrução dos Espíritos. E o subtítulo é Advento do Espírito e Verdade. É o próprio Espírito e Verdade que fala e nos dito essa mensagem. São três mensagens. São três mensagens. E a primeira, esse Espírito que comandou aqui para o nosso planeta, o Advento do Espiritismo, ele diz então o seguinte, Vem como outrora aos transviados filhos de Israel, trazermos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente, a minha palavra, vem lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o verdadeiro Deus bom, o Deus grande, que faz germinar em plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuniu-se em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse, Vinde a mim todos vós que sofreis. Então aqui vocês vejam que o Espírito de Verdade está praticamente repetindo as palavras de Jesus. Até alguns Espíritas defendem que é o mesmo Espírito, mas isso é uma questão não tão importante, porque o importante é o conteúdo de cada mensagem. de Jesus ao seu templo lá na Palestina e em meados do século XIX lá em Paris sob a responsabilidade de Allan Kardec. Então, ele diz aqui que veio reunir em feixes o bem esparso, quer dizer, reunir aqueles de boa vontade e que estão fazendo a vontade de Deus. E continua então a comunicação. Mas ingrato, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu pai e verandaram-nos pelas ásperas sendas da improbidade. Meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer que ajudando-os uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorreis mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as que já não vivem na terra, aclamar, orai e crente, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante qual as virtudes que houver cultivado crescerão e se desenvolverão como o seta. Então nós observamos aqui que continuando a sua explanação, o Espírito de Verdade vem falar da morte, que ela realmente não existe e até existe uma poesia que a nossa companheira Laís Batista que ela abraçamos também nesse dia, ela estava fazendo agora no início de abril, 95 anos, e a Laís então declarou uma poesia que ela disse que o Espiritismo veio matar a própria morte, então foi essa a missão da doutrina espírita, mostrar que a morte não existe, que a vida continua naquilo que a gente chama de alentúmulo e ela é uma só, uma vez criados por Deus simples e ignorantes, o Espírito de uma só vida em várias existências chegará a ser um Espírito puro. Eu até li uma frase há pouco tempo que diz que não existe uma outra vida após a morte, a vida é a mesma, o que muda é a embalagem, então a gente não vai deixar de ser o que somos porque morremos, nós vamos continuar os mesmos, com as mesmas qualidades e os mesmos defeitos, só perdemos esse corpo físico. Com a chegada do Espiritismo, as palavras de Jesus ecoam em nossos corações, como a boa nova consoladora, trazendo para todos os aflitos a coragem para aqueles que estão com grandes dificuldades nesse momento e têm a oportunidade de reformular seus conceitos de vida, de encorajamento para assim proceder. É por isso que nós temos aqui o advento do Espiritismo que nos traz realmente essas consolações. Sentimos nesse texto a grande misericórdia divina que não nos deixa ninguém órfão que possamos estar sempre com os nossos pés no chão e o coração pensando nas moradas celestiais. Esse Espírito da Verdade nos traz coisas concretas para que possamos adiantar o nosso progresso. E realmente que nós temos capacidade de sabermos realmente escolher o bem do mal e fazermos como às vezes nos fala no momento atual transformar o limão em uma limonada. Que Deus nos ajude a superar essa situação que estamos vivendo e que contamos realmente com a mensagem que traz sobre o advento do Espiritismo. Esse título o advento do Espírito de verdade o que ele quer dizer? O aparecimento desse Espírito. Ou seja o que o Evangelho está tratando nesse item é sobre o aparecimento de um Espírito que ditou várias mensagens importantes para a codificação do Espiritismo mas que não se identificou com um nome um nome de uma pessoa que tivesse sido encarnada. Quando foi perguntado a esse Espírito que trazia mensagens muito profundas qual o seu nome ou quem era ele disse simplesmente a ti chamarei apenas verdade ele não fala chamarei-me o Espírito de verdade ele fala a ti chamarei apenas verdade então Kardec passou a denominar esse Espírito como o Espírito de verdade e quem quiser saber mais sobre esse início tem lá no livro Obras Postas mas falando exatamente sobre isso que é um Espírito que se designou a estar 15 minutos por semana com eles para tirar dúvidas no início da codificação então é um Espírito que não apareceu somente no Evangelho que é de 1864 mas lá antes de 1857 quando o livro dos Espíritos estava sendo organizado esse Espírito já estava ali e na verdade a gente sabe que ele estava coordenando todo o processo porque ele é que veio coordenar o que Conan Doyle chamou de invasão organizada dos Espíritos para trazer todas essas mensagens ou seja foi um processo que foi planejado primeiro na espiritualidade quando estavam as pessoas certas encarnadas já preparadas é que essas mensagens começaram a surgir de uma forma muito mais rápida em vários cantos do mundo e assim surgiu o Espiritismo e quem coordenou todo esse processo de organização dessas mensagens não foi Allan Kardec na verdade foi esse Espírito de verdade que utilizou a boa vontade de Allan Kardec para que tudo se concretizasse eu queria até lembrar que esse Espírito realmente ele não era de querer assim sair em primeiro lugar porque daquela mensagem coletiva constante lá no início do livro dos Espíritos Prolegômenos que é a apresentação do livro aparece João Evangelista chamado alguns nomes e ele está no início das ações mas não é o primeiro ele não se colocou como o primeiro então para ver a humildade desse Espírito apesar de ser um Espírito altamente evoluído exato aí fica a dúvida também que muitos têm até hoje o Espírito da Verdade é Jesus ou é o mensageiro de Jesus isso ninguém sabe ao certo mas como meu pai já falou o importante é o conteúdo da mensagem eu lembro que essa pergunta foi feita no Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro lá no Clube Sírio Libanês para o Haroldo Dutra Dias um grande expositor espírita e estudioso que nós temos hoje uma das grandes referências que nós temos e ele respondeu de uma forma curiosa usando uma frase que é de Guimarães Rosa no livro Grande Sertão Veredas que o personagem fala assim eu não sei de nada mas eu desconfio de muitas coisas e aí o Haroldo fala isso eu não sei se o Espírito da Verdade é Jesus mas eu desconfio que é interessante a colocação então ainda nesse item 5 tem mais um parágrafo aqui que diz assim homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir os filhos perdidos ao regaço de vosso Pai então essa frase aqui é bastante interessante porque mostra que a luz esse facho aqui aí nós poderíamos afirmar corretamente que é Jesus Deus colocou Jesus como esse facho de luz que vai nos tirar das trevas e nos conduzir ao bom caminho e agora aqui na mensagem tem uma frase que já é bastante conhecida dos espíritas que está exatamente nesse texto dessa primeira mensagem do Espírito de Verdade do Evangelho que diz assim Espíritas amai-vos este o primeiro ensinamento instruí-vos este o segundo então amor e instrução são as duas asas o sentimento e o conhecimento as duas asas importantes para o Espírito e ele coloca aqui pra gente principalmente para os Espíritas nós devemos nos amar em primeiro lugar e instruir-vos em segundo então primeiro a gente deve desenvolver o amor aos nossos companheiros de casa espírita a todos que frequentam a casa espírita em segundo lugar a instrução essa não deve nunca ser mais importante do que o amor do que o bom relacionamento que nós temos e continua o parágrafo no cristianismo encontram-se todas as verdades são de origem humana os erros que nele se enraizam eis que de além túmulo que julgáveis o nada vozes vos clamam irmãos nada perece Jesus Cristo é o vencedor do mal sede os vencedores da impiedade então nós observamos aí esse recado diretamente para os espíritas mas que pode ser levado para qualquer pessoa porque amar e se instruir como dizia aqui são dois ensinamentos extremamente importantes é lógico que o amor tem que vir primeiro e depois o conhecimento e aqui quando ele fala aqui a instrução aqui não significa somente o conhecimento acadêmico mas principalmente o conhecimento das coisas espirituais que a doutrina espírita vem trazer com muita clareza mas que já vem desde o tempo de Jesus essas instruções para que possamos evoluir e até Emmanuel ele faz uma figura muito interessante sobre esse amar e instruir os tempos falando das duas asas para o nosso progresso espiritual então são duas asas e a gente observa que tanto um pássaro como um avião se ele tirar uma das asas ele não sai do chão então as duas são imprensitíveis para que o espírito que é imortal dependente de religião possa evoluir e como nós estamos no programa de hoje homenageando as mulheres nós escrevemos já há algum tempo algumas quadras falando exatamente sobre isso sobre a mulher estamos a repensar da história da humanidade a figura da mulher no lar e sociedade em todas as culturas disso temos certeza o homem via a mulher artigo de caminheta entretanto com Jesus de criatura adultada a mulher começa a ter sua missão resgatada e o evangelho retrata sempre ao lado de Jesus a presença da mulher da manjedoura a cruz para citarmos algumas comecemos por Maria temos Joana de Cusa e a mulher de Samaria como mestre que era e dentro do seu magistério ele protege a mulher pega em adultério com o passar dos anos este registro eu faço no lar e sociedade a mulher ganha espaço portanto seria bom um repensar bem profundo o que seria do homem sem a mulher deste mundo e assim senhor aqui estamos para te agradecer por mais essa oportunidade de mais um programa levado ao ar do nosso culto e queremos nesse instante o senhor mandar para todas as mulheres a nossa gratidão por nos dar a vida a todos os seus filhos queridos e que elas possam saber que a sua grande missão realmente é como orientadora como educadora e que elas possam refletir nesse sentido fazendo seus filhos serem homens de bem mas nesse instante também nós queremos lembrar na nossa prece final do nosso irmão Galvão que foi durante tantos anos nosso companheiro e que faz um ano da sua vida no plano espiritual que Galvão receba o nosso abraço a nossa vibração de muita paz muita coragem para continuar a caminhada espiritual e também lembrarmos de alguém que foi um baluarte do espiritismo aqui em nosso solo fluminense o nosso irmão Armando Francisco foi durante tantos anos presidente da União Kardecista de Olinda foi ontem passagem de seu desencarno com 103 anos que nosso irmão receba o nosso abraço o nosso carinho nosso desejo de paz e de progresso espiritual que a sua vida seja Senhor levada em conta pelo que ele implantou aqui em nosso município como nosso revoredo também Senhor são criaturas que deram tudo para que o nosso município pudesse crescer pudesse Senhor ser trabalhado na sua evolução espiritual abençoa todos e dá com que essa sublime missão principalmente das mulheres seja mais levada em conta Senhor para que nosso mundo se transforme para que as mães possam entender que a sua tarefa é realmente conduzi-los ao bom caminho e assim Senhor te agradecendo por tudo e por todos te pedindo pela humanidade inteira encerramos o nosso porto da noite de hoje que assim seja este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário oi 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 oi